E aí galera, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de Elden Ring para o canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a sidequest completa da feiticeira Sellen, assim como a gente já fez para outros vídeos, como o da Nathalie Lux, por exemplo, do feiticeiro Topps e outros que estão por vir também, é só ficar ligado na nossa playlist de guias do canal. Esse vídeo vai estar nessa playlist que está na descrição e tem a nossa playlist do detonado também. Se você puder me dar uma moral, segue lá no Instagram, LepsHunter, tem bastante conteúdo de RPG, Elden Ring e outras coisas, beleza? E eu faço lives no Twitch, é só procurar por LepsTV, ambas as redes sociais eu vou deixar aí também na descrição. Dados os recados então, bora para o vídeo! Seguinte pessoal, quando vocês já avançaram aí um pouco no jogo e começaram a explorar essa região aqui, de Platô Altus, em um certo momento você vai encontrar essa fogueira que eu estou, tá? Ela fica logo depois aqui do vilarejo Eremita, vai ter um local de lava e tudo mais, e aí você vai encontrar esse feiticeiro estranho aqui, tá? Você tenta conversar com ele, e ele não fala nada, basicamente. Mas, com isso, a gente já consegue iniciar a quest aí da feiticeira Selen, beleza? Então, aí ó, ele nos dá o bólido escuro, basicamente, e não fala nada. Pra quem não sabe onde a feiticeira Selen tá, provavelmente vocês saibam, fica lá no início do jogo, a gente vai lá pro local dela agora pra continuar a quest. Pra dar sequência na quest da Selen, então, a gente vem aqui pro local que ela fica, basicamente, ó, cemitério à deriva tá logo aqui, né, que é onde a gente começou o jogo, então dá essa volta, atravessa a ponte, tem essa estrada que quebra aqui, e vai ter as ruínas do ponto de paragem, tá? Tem até um ponto de viagem aqui, que é o porão arruinado, a gente vindo pra cá, já vai dar de cara com a feiticeira, beleza? Então, vamos conversar com ela. Aqui você está, minha aprentice. Vamos começar a ensinar a leitura? O que é essa sorceria, minha aprentice? Ah, então você tem visto o Master Azur. O Master Azur foi um sorcerer de Glymstone, e meu primeiro professor, um advogado de muitos, mas ele deve ter visto algo em você. basicamente, ela comentou que o Mestre dela é aquele mago que a gente acabou de conversar, ele não falou nada, mas simplesmente nos deu, né, aquela magia, e ela disse que ele viu alguma coisa em nós, tá? Então, a gente vai agora estender a conversa com ela. Se você lembra, professora e estudante, eu não sou capaz de treinar o mesmo caminho, mas me ouvir, meu aprentice. Eu preciso da sua ajuda para restaurar a corrente primavial de Glymstone. E aqui, ela pergunta se a gente pode ajudá-la, né? Então, é claro, a gente vai aceitar e vamos ajudá-la. Esplendido. Eu te agradeço. Ah, isso me ameaça. É muito tempo desde que encontrei um espírito de kindred. Você deve ter uma professora fabulosa. Ela pede mais um favor, então vamos seguir com isso. Eu preciso da sua ajuda, meu aprentice. O mestre Lusat é outro encontro em Glymstone, e, como o mestre Azur, ele foi banhido da Academia. Agora, ele se esclarece em uma prisão de algum lugar. Meu aprentice, você pode encontrar o mestre Lusat? Com esse chave de Glymstone, você deve ser capaz de cruzar a fronteira que o enclose. Ela nos dá a quebra de selo Seliano para a gente encontrar o outro mestre dela, que é o mestre Lusat, que está definhando. Eu vou mostrar para vocês o local. Esse local é bem escondido, diga-se de passagem. Próximo passo, meus amigos, também presume que vocês já exploraram bem Kaelide, tá? Então, você vai ter que ter chegado aqui na Igreja da Praga. Para isso, você já tem que ter passado sério a cidade da feitiçaria, ok? E aqui, você vai liberar um caminho necessário para chegar na Igreja da Praga. E, ok, chegando aqui na Igreja da Praga, a gente vai no local que é bem secreto, né? Muita gente vai passar totalmente despercebido. Eu já mostrei esse local em outro vídeo aqui, onde eu mostrei um farm, né? De item específico. Então, a gente já até abriu. Você vem vindo aqui, ó. Você vai ver essas lápides, esse feiticeiro. Segue em frente. E aqui, ó. Toca nessa parede, ela vai estar fechada. E você vai liberar aqui uma passagem secreta. Ok? Primeira vez, você não vai ver esse local. E daqui, a gente vai seguir caminho para encontrar o Mestre Lusate. Então, vamos em frente. com a chave de perilhante que ela nos deu, a gente consegue acessar aí a área que lacra ele, né? Basicamente. Tem um selo lá. Vamos descendo. Seguindo o caminho aqui. Caiu aqui. Continua. Mais uma vez aqui agora. A gente continua vindo aqui para baixo. Quase, hein? Quase que eu caio. Tá ali o selo. Tem o Mato protegendo. Pronto. Quebramos o selo. A gente conversa, então, com o Mestre dela. Assim como aquele primeiro Mestre, ele está definhando aqui. Ele nos dá Pleiades, basicamente. E agora a gente retorna para continuar a quest. Um pré-requisito agora para continuar a quest dela, pessoal, que vocês tenham concluído a exploração aqui da região de Kailid e derrotado o Radan. Beleza? Flagelo Estelar Radan. É necessário para a gente conseguir avançar. Então vamos lá, vamos conversar novamente com ela. Vamos falar com ela sobre o pedido, que ela falou do Mestre Luzat. A forma que você vê antes de você é apenas uma projeção. Meu corpo está em casa mas as escravidas evitam a ser movida. Meu corpo está na península do península do sul do das maras entre. Imprisonado nas ruas apenas do Escucho de Maraca, pasto o pleno do mausoleum. Você pode fazer o caminho para o meu corpo? Eu tenho algo que eu só confio com você. E ela fala pra gente que isso aqui que está na nossa frente não é o corpo verdadeiro dela, que o corpo verdadeiro está preso e pede pra que possamos encontrar esse corpo e ela tem algo pra nos dar que ela só pode confiar a nós, Vamos continuar conversando. Imprisonado nas ruas apenas da Igreja de Maraca, pasto o pleno do mausoleum. Você pode fazer o caminho para o meu corpo? Agora vamos falar sobre a localização de Lusat. Quem poderia ter guessedado? Que lugar para encontrar o Master Lusat. Você tem minha gratidão. Isso é todo o seu trabalho. E ela nos dá um fragmento de Lus Estelar como prêmio. próximo ponto, meus amigos, a gente vai vir até a Praça do Castelo da Juba Vermelha, ok? Onde rolou aquela conversa, né? Sobre o festival ali na pré-luta do Radan. Aqui nesse local a gente enfrenta dois caras, mas isso não tem nada a ver com a quest, mas eu usei esse ponto de viagem rápida para cá. E você vai ter que conversar com o caçador de bruxas que fica bem aqui, ó. Ele fica aqui nessa cadeira, tá? Basicamente, você vai ter que esgotar o diálogo dele todinho para a gente conseguir avançar aí a quest da Selen, ok? Ele não está aqui agora porque quando eu fiz lá a quest do Radan a gente já tinha conversado com ele. Agora vocês podem vir aqui para quarta igreja de Marika, ok? Aqui no sul de Lynn Grave e daqui a gente pode usar esse ponto de viagem rápida para chegar mais rapidamente aqui onde está o corpo verdadeiro da Selen, beleza? Então ali está o mausoléu e aqui embaixo vai ter a entrada as ruínas da perdição da bruxa. Descendo aqui a gente vai conversar com ela. meu aprendiz, meu aprendiz, obrigado por vir essas ruínas levam a toll nos todos. Há algo que eu preciso para você procurar. Minha primal glimstone. Uma estrada caiu e minha fortuna vai . ela quer nos confiar então o brilhante primordial do qual a gente vai aceitar. vamos conversar com ela novamente. Obrigado meu aprendiz, essa é a minha essência. Por favor, tratá-la com cuidado. Ela basicamente pede para a gente tomar muito cuidado que é como se fosse o corpo dela mesmo, né? A descrição do item diz o seguinte perilhante de dentro do corpo da feiticeira Selen aparentemente meio viva vasos sanguíneos são visíveis no seu interior essencialmente uma perilhante primordial é a alma de um feiticeiro se for transplantada em um novo corpo compatível após o original morrer a feiticeira poderá se erguer de novo aprendiz você acha isso repulsivo? Basicamente então a gente tem o corpo dela agora e pode seguir na quest Bom pessoal recarregando a área né? Lá na igreja de marica e voltando aqui olha aqui a gente vai encontrar o caçador de bruxas que estava lá no castelo do radan vamos conversar agora e esgotar todo o diálogo o cara nos interrompeu aqui vamos continuar o caçador o caçador o caçador na toda história de reia lakaria academy é estranho a a mulher ela era como um husk sua alma já 逃 eu acho que Selen vive em outros eu tenho certeza que ela se se vira eventualmente em outro corpo uma pensão mas uma que não parla me bom pessoal depois que a gente conversou com o caçador de bruxas ele acha que a Selen estava morta mas ele desconfia que ela ainda estava viva em algum lugar agora a gente vem aqui para essa parte das três torres certo onde tem ali a torre da da Rani no caso e tem um local que é um esconderijo do seluvis ok eu usei aqui o ponto de viagem da câmara da Rani bem aqui do lado pessoal vocês vão ver umas ruínas talvez alguns de vocês tenham encontrado isso enquanto explorava eu encontrei aqui tem um chão falso se dar um golpe aqui você vai abrir esse chão falso esconderijo do seluvis onde ele deixa várias marionetes dele e aqui tem uma outra parede falsa também e aqui a gente vai ver um boneco ser o corpo dela né que é o perilhante primordial para esse corpo aqui meu aprentice só quanto tempo foi obrigado você me ajudou a arruinar um novo corpo de novo e é verdade um gem jovem e cheio de dignidade para minha primal glimstone melhor ainda eu cortei esses malditos finalmente posso voltar à Academia para expel a Academia de Raya Lucari para continuar ali a busca pela quela magia certo então a gente vem aqui para grande biblioteca de Raya Lucari depois que você já seguiu né tanto a quest do caçador de bruxas quanto a dela e aqui do lado de fora você vai ver esses dois sinais então tem aqui o sinal para 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 desafiar ela no caso você vai ajudar o caçador de bruxas e você tem aqui invocação para auxiliar a feiticeira ok se você ajudar o caçador de bruxas basicamente ele vai te dar uma pedra do dragão para você colocar sua arma no mais 25 se você derrotar a se basicamente você vai ganhar uma arma uma magia e ainda dá para a gente pegar também o set dos mestres dela beleza como eu já tenho minha arma opada no mais 25 eu decidi que eu vou ajudá-la tá então vou atender a solicitação e a gente vai vencer o caçador de bruxas então a gente aparece aqui e ele é bem forte diga este passagem bom que essa arma que eu estou usando ela tem uma ela tem uma skill muito boa que joga o cara mais um golpe ele cai pronto com isso a gente ganha todo conjunto dele tal capuz excêntrico armadura excêntrico mangas excêntrico calções excêntrico e para quem quiser saber um pouquinho mais o jerry aqui basicamente fala capuz esconde uma máscara envelhecida e barbuda jerry serviu general radan como comandante convidado dizem que eles fizeram um giramento de morte honrosa um ao outro agora agora a gente vem aqui no meio da biblioteca ela vai estar no local onde a renale estava vamos conversar com ela e e perhaps i'm jumping ahead but here is symbol of my engines and the academy Ela nos dá a arma Cris, perilhante. Oh, uma última coisa, se você falasse de aclarar o seu trono, você sempre pode me pagar uma visita. Oh, não se preocupe, mesmo meus filhos mais caros sempre terão um lugar aqui. E é um mistério que envolve o jogo ainda, pois a From Software não deu ainda detalhes suficientes para você entender o que aconteceu com ela. Mas se vocês repararem no diálogo, ela deu a entender que ela tomaria Raya Lucari, como se a Renala não desse conta do recado. Tanto que ela falou que a Renala não estava aqui, ela estava bem no centro, no local da Renala, e de repente a Renala está aqui de volta. Há especulações de que a Renala pode ter tratado com ela e a transformou nisso. Outra linha de pensamentos é que ela seguiu mexendo com essas feitiçarias proibidas e acabou se tornando isso aqui. Ou que ela mesmo está se colocando dessa forma para dizer ou para fingir que não está viva. Mas enfim, complicado, não temos uma resposta exata. A gente pega aqui a coroa perilhante da bruxa, basicamente, agora que ela se transformou. E fica com esse final aí esquisito, né? Ela não consegue falar mais nada, tá vendo? Ela só vai falar eu sou e é isso. E aí você consegue ainda fazer as feitiçarias dela aqui, basicamente, quem sabe a gente não saiba mais detalhes disso na expansão. Não sei, vamos aguardar. Agora vamos lá pegar também os itens dos mestres dela. Voltando aqui para o feiticeiro Primevo Azur, a gente vai encontrar aqui a alma, coroa perilhante de Azur. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Faz o seguinte, o poder que resta aumenta a potência dos feitiços de corrente Primevo de Azur ao custo do consumo adicional de mana, tá? Então tem muita gente fazendo o build aqui também com esse capacete. Agora vamos pegar o capacete do Lusate. Voltamos aqui então na caverna, né? Esconderijo de Célia e pegamos também a armadura, né? No caso do mestre Lusate. E a descrição dele é muito parecida também com a do outro mestre, tá? O poder que resta aumenta a potência dos feitiços de corrente Primevo de Lusate ao custo do consumo adicional de PF. Basicamente, são muito similares aí. Dessa forma, a gente finaliza a quest. É uma quest um pouco mais longa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar sua avaliação e um comentário aí para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Se você é novo, convite para se inscrever no canal. Lembrando, esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias aí de Elden Ring. Tem muitos outros vídeos. Tem o nosso detonado também, ambos na descrição. Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.